O assessorio de viagem, que é uma assessoria virtual, ele te ajuda em vários momentos, não só no planejamento da viagem, mas também durante a viagem, entendeu? Essa é a questão da pessoa ter uma ociosidade de tempo daquele conhecimento, de como ele viver daquilo e passar para a pessoa que está procurando aquilo. Esse vai ser um dos serviços do Ubica. Valorização do conteúdo, valorização de quem gera conteúdo, valorização do local, do guia local, do prestador de serviço de turismo local, porque em função das limitações das plataformas desses profissionais, por exemplo, o influencer, o influencer que tem não sei quantos, 200 mil seguidores, 110 mil seguidores, sei lá, ou inscritos no canal, eles não conseguem responder todos os comentários. Vem aquela avalanche de comentários e a gente, às vezes, poxa, eu, às vezes, até eu desisto de entrar em contato com um influencer desse, porque eu sei que ele não vai responder, ele não tem tempo. Agora, o que eu acho é que ele não tem tempo de responder, porque todo mundo está perguntando a mesma coisa e não tem como, não dá tempo, é impossível. Então, tem as limitações das plataformas com relação a isso e a gente vai, o Ubica, vai ter um link e que esse influencer vai disponibilizar o valor do seu tempo para conversar com você com relação àquele produto ou serviço que ele está oferecendo. Lógico que vai ter a ênfase do turismo, do serviço turístico, que é a ideia do Ubica, mas eu acho que qualquer outra influencer vai poder usar, usufruir desse serviço, que é como se fosse um chat. Ele vai ser idêntico ao WhatsApp, o design idêntico, porque tem plataformas de chat semelhante, por exemplo, do Telegram, que as pessoas, não, não, não gostam do Telegram, porque já assustam, mas apesar de não ter as mesmas funcionalidades, vai ter o mesmo fim. Então, o Ubica vai valorizar o gerador de conteúdo, até mesmo o gerador de conteúdo que já tem poucos seguidores, mas ele viaja e gosta de falar de viagens, então eu acho que tem que ser valorizado. Agora, uma pessoa que tem 5 mil seguidores, 7 mil seguidores, mas que já foi, sei lá, várias vezes para Dubai e conhece bastante do turismo de Dubai e está sempre colocando foto, etc. Então, ele vai poder também colocar esse link para conversar com você, porque o problema dele é o contrário. Ele tem tempo de responder a gente, mas ele não é monetizado, ele não recebe da plataforma, porque ele é muito pequeno, ele tem 5 mil, 10 mil seguidores só, mas ele precisa de uma grana para poder subsidiar, pelo menos, uma parte ou totalmente da sua viagem. Então, o Ubica vai valorizar esses influencers, seja com muito ou poucos seguidores. E os guias locais que, às vezes, ele pode estar com um grupo, fazer um guia, um serviço presencial de turismo, mas, de repente, quando está num ônibus andando, está uma distância de um atrativo ao outro, ele pode estar no nosso WhatsApp, que é o nosso Ubica, prestando seu serviço turístico ali. Vamos supor que ele está indo do aeroporto de Salvador para um resort que leva mais ou menos um tempo, uma hora, duas horas. Ele vai poder se sentar sentado no ônibus, quando tiver terminado de fazer o seu speech ali, sua apresentação em falar de Salvador, ele vai poder responder coisas em Salvador, porque ele conhece Salvador. Então, ele vai poder estar ali no WhatsApp do Ubica respondendo, porque você vai pesquisar, por exemplo, a cidade lá de Salvador, ou Paris, ou Bangkok, e aí você vai ver o resultado da busca por cidade, por estilo, do que você está procurando. E esse profissional, que é influencer ou detentor de conhecimento de um destino, ou estilo de viagem, ou qualquer outra atividade, como eu falei, mas o Ubica, claro, que vai ser só a parte de turismo, ele vai poder fazer um vídeo selfie, se apresentando, que vai estar lá no cadastro dele. Sabe quando você compra um produto na Magalu, ou no Mercado Pago, fala assim, ah, você compra essas meias da Nike, mas ele é fornecido por fulano. Na hora que você clica ali naquele fulano, o Ubica vai explorar melhor aquele oferecido por fulano, que vai ter um cadastro dele, vai ter um vídeo selfie dele, se apresentando. Olha, eu sou o Manuel, eu sou expert em, falando do Ubica agora, eu sou expert em ir no destino de Salvador, e eu vou estar oferecendo assessoria de viagem de Salvador, relacionado a isso, 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 tal, 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 e aí você vai ver o jeito que ele fala, o sotaque, a figura de linguagem, como eu já falei antes nos outros vídeos, e aí você vai comprar o tempo dele, ele vai falar quanto custa a meia hora dele, é claro que depois você pode comprar outra meia hora, e não é um chat, aquele chat que não é muito amigável, você vai ter áudio, vídeo, texto, emoji, vários outros recursos, localização de onde você está, por exemplo, às vezes você está em um certo destino, você está lá em São Petersburgo, e você tem uma dúvida, porque você foi lá e quis comprar um tour presencial, mas por algum motivo não deu certo, mas aí você comprou o tour, o assessorio de viagem, que é uma assessoria virtual, ele te ajuda em vários momentos, não só no planejamento da viagem, mas também durante a viagem, entendeu? Essa é a questão da pessoa ter uma ociosidade de tempo daquele conhecimento, de como ele viver daquilo e passar para a pessoa que está procurando aquilo, esse vai ser um dos serviços do Ubica, que é a assessoria de viagem, que vai atender a influencers, a viajantes, a detentora de conhecimento sobre todos os aspectos. Valeu, viajantes! Até a próxima! E obrigado por estar seguindo aí, inscreva-se no nosso canal, nosso canal está começando, nosso YouTube e o nosso Instagram também.